Estou aqui agora com o Leonardo do UOL e eu estou muito feliz com a presença do UOL que é a primeira vez que o UOL patrocina o BrasilJS e eu queria ver, Leonardo, qual a importância do UOL estar presente em um evento como esse, da BrasilJS e em outros eventos, qual a importância então de estar presente com a comunidade? Então, como o JavaScript é a primeira linguagem que todo mundo começa a programar entra todo mundo que começa a falar assim vou virar programador, aí começa por JavaScript e agora com essa possibilidade do Node conseguir trazer o pessoal de front-end com desenvolvimento back-end ou seja, aumentando ainda mais a sua gama de especialidade e não ficar tão restrito só às coisas de tela o AllHost trouxe também a hospedagem Node que você pode rodar lá num container todo disponível só para o próprio cliente e ele pode ir lá rodar seu Node toda a sua aplicação isolada é isso Ah, muito legal e eu sou programador de JavaScript também além de organizar aqui o BrasilJS e o mercado brasileiro, assim, a minha opinião demorou um pouco mais para adotar Node.js e agora é muito legal de ver que várias empresas acho que o UOL até foi o primeiro, se eu não me engano mas dá para ver que várias empresas estão apostando e claro, muito relacionado com o que tu disse a primeira linguagem de JavaScript é um pouco mais fácil também então acho que isso é muito legal Isso é bacana mesmo Eu acho que rola um pouco mais de preconceito como é uma linguagem nova, assim, o pessoal parece que espera um pouco empresas grandes começar a mostrar interesse nela e quando empresas grandes começam a utilizar ainda mais fora tipo Google, Uber e outras empresas aí que estão utilizando Node o pessoal começa a adaptar melhor nisso o pessoal aqui fica mais restrito a PHP, Java, Web, coisas que já estão consolidadas no mercado startups não, startups já conseguem logo de cara já partir logo e se aventurar antes Muito legal, então é bom saber que a gente tem mais uma solução aqui nacional, então, para trabalhar com Node.js e, bom, muito obrigado ao UOL por ser patrocinador do Brasil ATS